Música Olá a todos, eu hoje trago-vos a opinião do livro A Mulher do Oficial Nafi, de Edith Hanna Berp Este é um livro que trouxe da biblioteca, portanto será também para o projeto Ler Mais Biblioteca da Issa vou considerar também, apesar de porque a Dora disse que podiam-nos usar a hashtag ao longo do ano portanto, all 74 também e para o So Happy With Non-Fiction a categoria deste mês de Maio é então Memórias eu quando trouxe o livro da biblioteca nem sequer sabia eu fui lá o livro na parte das tantas das novidades da biblioteca e pronto, peguei logo nele porque era um livro que quando saiu eu fiquei com curiosidade portanto, acabei então por ler agora é então nada mais nada menos que aqui a história então daqui da Edith a Edith é uma estudia ela é... ela é que é polaca? agora não me lembro Áustria portanto, a Edith Hannabert levava uma vida normal em Viena portanto, ela é austríaca, estudia e depois ficou... ela estava a estudar, ela estava a tirar direito ela faz aqui também um bocadinho o ponto de situação da sua família aqui um bocadinho dos pais e um bocadinho também a infância dela e depois então... perdão... ela depois já na universidade o seu namoro com o outro rapaz e depois quando lhe faltava apenas acho que é apenas um ensame informa-me que ela tem que sair da faculdade e não pode acabar o curso precisamente por ser estudia e acontecem aqui várias coisas que eu não vou contar para o caso de alguém ter interesse mas então ao longo então aqui do Sanjo da 2ª Guerra do Holocausto ela conseguiu então passar por Ariana, portanto, por Católica tinha documentação falsa e acabou até por caçar com, lá está, um oficial de assim um homem que ela acabou, tornou-se namorada dele depois acabou por confiar no seu segredo e acabaram então por caçar e é, pronto, é a história dela a história dela aqui durante a 2ª Guerra do Miguel durante então aqui o que ela fez para conseguir então esta 2ª identidade também o estado em que ela ficava sempre muito preocupada é, como é óbvio, o receio de ser descoberta eu gostei muito, eu vou dar 4 estrelas ao livro porque não me tocou pronto, talvez depois não temos aqui aqueles relatos mais duros do que é que se passa do Holocausto ela depois, nesta 2ª, enquanto estudia ela esteve a trabalhar num campo, mas não de concepção foi um campo de trabalho ligado à agricultura depois esteve também numa fábrica de papel, acho eu onde também trabalhavam muito, tinham cargas diárias de trabalho e racionamento de ração e depois, enquanto Ariana, trabalhou como estudante de informagem mas pronto, achei interessante sim gostei de conhecer a vida desta mulher mas realmente não tocou aquela parte emocional talvez lá está, porque não temos então esses relatos mais duros do que é que os seus passaram nos guetos e depois nos campos de concentração mas aí assim foi uma boa leitura, muito agradável, pronto, no sentido em que é muito fluida eu li isto em 3 viagens e meia, portanto, eu li na quinta, de manhã e à tarde e terminei hoje, sexta, da parte da manhã, portanto, da parte da tarde já não tive nada para ler o livro também não é muito, pois, tem 255 páginas e pronto, gostei, foi interessante gostei de ficar assim mais sobre esta mulher e pronto, não tenho muito mais a acrescentar eu vou então ficar por aqui digam-me se alguém já leu aqui o livro, o que é que acharam eu despeço-me então, um beijinho e até ao próximo vídeo e aí o que é que acharam? o que é que acharam? Obrigado.